Para fortalecer o nosso partido e para enfrentar esse momento tão difícil que o país atravessa, é necessário que cada um, que cada uma simpatizante do nosso partido, do nosso projeto, se filie até o dia 8. No momento de tantos ataques à educação, seja básica, superior, no momento que o nosso país está com 28 milhões de desempregados, no momento que nós vemos aqui em Minas Gerais o desmonte de todas as políticas públicas, a ideia do não estar, que é exatamente o governo se retirar de todas as áreas de políticas sociais, nesse momento a gente precisa fortalecer a coletividade. Partidos políticos são essenciais no fortalecimento da democracia. Nosso partido dos trabalhadores tem e precisa exercer esse papel protagonista no enfrentamento a esta conjuntura. É o partido que mais fez por este país. É o partido que mais fez pelos pobres, pelos negros, pelas mulheres, pelas regiões mais necessitadas. É sem sombra de dúvida o partido que mais colocou os pobres dentro da universidade. Se você pensa assim, se você acha que nos governos do PT foi quando esse país mais desenvolveu, foi quando esse país mais deu oportunidade àqueles que mais precisam, nós temos água em comum. Nós estamos atravessando uma quadra difícil da história do Brasil. Tanto no país como no nosso estado de Minas Gerais, nós estamos enfrentando uma agenda antipopular de destruição dos nossos direitos, de destruição da esfera pública, de aumento da pobreza e da miséria. O PT é absolutamente imprescindível. Nós precisamos de um PT de luta, um PT aberto à participação de todos, sintonizado com as demandas da sociedade. Para fazer esse PT, nós precisamos de você. E o Partido dos Trabalhadores é o que mais garantiu ao povo brasileiro Bens e Serviços, na área da educação, da agricultura familiar, do acesso ao alimento, do acesso à energia elétrica. Avançamos em todas as áreas, garantindo dignidade para todo o povo. É fundamental você contribuir na construção do Partido dos Trabalhadores. Nós temos até o dia 8 de junho para filiar. Mas não precisamos de um PT forte, um PT de esquerda, vinculado às lutas sociais. Para isso, nós precisamos que você que já é filiado ao PT, filie também aqueles companheiros e companheiras que estão na luta, que estão aí nas ruas, que resistiram ao golpe. Para que a gente tenha também, dentro do PT, esta visão social e uma maioria partidária capaz de fazer transformações também no PT. tanto do ponto de vista organizativo, ou seja, um partido mais militante, mas também um partido inserido nas lutas sociais, próximo do nosso povo, das periferias, dos trabalhadores rurais. Tchau, 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 tchau.